No capítulo anterior, a mulher acamada já não aguenta mais ser tratada com desprezo pelo marido. Ele se arruma para sair mais um dia e a deixa com muita fome. Porém, ela lembra que ele não trabalha mais para que pudesse cuidar dela, mas sequer o fisioterapeuta ele paga para ela se cuidar. E ainda zomba dela não conseguir subir na cadeira de rodas sozinha. Então, acompanhe hoje o desenrolar dessa história. Tá acordada ainda? Como que eu vou conseguir dormir com a fome que eu tô? Isso é hora de você voltar? Mas você não foi até a cozinha? Essa cadeira vai ficar de enfeite mesmo, né? Eu não consegui, ela tava fechada. Eu até derrubei ela tentando. Por favor, faz alguma coisa pra me comer. Faz alguma coisa pra me comer. Me leva no banheiro. Me dá banho. É só isso que você sabe pedir. Eu tô cansado. Eu tô esgotado. Você me dê nas minhas energias. Vai dormir. Você jantou. Eu jantei? De onde você tirou isso? Volta aqui. Volta aqui. Meu Deus, eu nunca pensei que eu iria passar por isso. Eu fiz tudo por esse homem e agora eu tô aqui sozinha desse jeito. Oi, meu amor. Oi. Já tô indo, hein? Tá bom. Vai deixar a sua lejadinha aí? Já deixei ela aqui já. Tá, dinheiro, tá? Que eu quero tomar uma. Pode deixar. Já tô cabrendo aqui. Foi. 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 Que eu quero tomar uma. A CIDADE NO BRASIL